Olá, Mundo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar a parte de móveis, quadros e alguns carrinhos de bebê que eu encontrei lá no Bazar Samburá, um dos bazares mais conhecidos de São Paulo. No vídeo anterior eu trouxe alguns itens de cozinha, decoração e utensílios que eu encontrei nesse bazar. Nesse vídeo eu vou mostrar os carrinhos de bebê, quadros, cadeiras, armários, mesas e guarda-roupas e outras coisinhas mais. Mas ainda tem mais um vídeo mostrando os móveis como sofá e cama e alguns eletrodomésticos que encontrei lá. Então aproveita, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações. O Bazar Samburá fica na rua França Pinto, número 783, na Vila Mariana. Fica uns 15 minutinhos de a pé, tanto do metrô Vila Mariana, quanto do metrô Ana Rosa. Se você ainda não conhece o Bazar Samburá, ele faz parte da instituição AACD, que é uma organização sem fins lucrativos, focada em garantir assistência médico-terapeuta de excelência em ortopedia e reabilitação. A instituição atende pessoas de todas as idades, recebendo pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, planos de saúde e particular. Toda renda adquirida no Bazar, com a venda dos produtos, é destinada à manutenção do atendimento aos pacientes da instituição. Para saber mais informações sobre a instituição ou como doar, você pode acessar o site aacd.org.br.doe. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Me conta nos comentários se você já foi nesse bazar, e qual que é o setor que você mais gosta dele, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, beijo!